A Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela paredes Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela paredes Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e os maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas e começaram a chorar Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que acharam suas luvas? Meus pequenos gatinhos então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas e os maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que lavaram suas luvas e os pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh, oh, os três gatinhos são tão engraçados Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mu-mu aqui, mu-mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia-ia-oh Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha fogos Ia-ia-oh Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha pagos Ia-ia-oh Era qua-qua-qui, qua-qua-li Qua-qui, qua-li, em todo lado Qua-qua Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh E nesse sítio tinha ovelhas Ia-ia-oh Era me-me-a-qui, me-me-a-li Me-a-qui, me-a-lhe, em todo lado Me-me-se Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-oh Oi pessoal Você sabe o que aconteceu com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de ladouro Nem todos os cavalos Os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty ou Gravez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos Os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos Os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty Dumpty Os homens do rei Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos Os homens do rei Conseguiram juntar O Humpty Dumpty O Humpty Dumpty Veja a mamãe pata E seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nada Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos Voltaram de lá Isso não foi lindo Até breve Vamos conhecer Maria E seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho 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 Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Se Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola O dia Para a escola O dia Para a escola O dia Ele a seguiu Para a escola O dia Que era Contra as regras Ele fez as crianças Rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças Rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então o professor O expulsou O expulsou O expulsou O expulsou Então a professora O expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente Ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente Ele esperou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria ama tanto Maria ama tanto Maria Porque o cordeiro ama Tanto Maria As crianças Perguntaram Porque Maria Amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Porque Maria Amo seu cordeiro A professora Respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Vamos aprender As partes do corpo Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés E olhos E ouvidos E boca E nariz Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés Cotovelos Tornozelos Pés e mãos Pés e mãos Cotovelos Tornozelos Pés e mãos Pés e mãos E ancas E cabelo E dedos E queixo Cotovelos Tornozelos Pés e mãos Pés e mãos Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés E olhos E ouvidos E boca E nariz Cabeça Ombro Joelhos e pés Joelhos e pés Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio Pelo rio Pelo rio Avistei um bom amigo Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um Jogo knick-knack no meu dedão Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois Jogo knick-knack no meu sapato Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou três Jogo knick-knack no meu joelho Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro Jogo knick-knack E lado alto Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou cinco Jogo knick-knack Com a colmeia Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis Jogo knick-knack Com os galhos Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set Jogo knick-knack E lado o céu Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito Jogo knick-knack E no portão Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove Jogo knick-knack Nas minhas costas Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez Jogo knick-knack Em casa outra vez Com um knick-knack Pede, ué que tem um bolso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado né Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Ei crianças, vamos contar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda Há mais Onze, doze, scave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos contar de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda Lembra do que veio a seguir? Onze, doze, scave, explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Até a próxima! Olá! Vamos cantar a canção dos bichos dos farmês I'm out, people! Miou, miou, miáu! O gato faz Miau, 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 o gado faz miau Au, 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 o cão faz au, 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 o cão faz au Bé, 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 ovelha faz bé, 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 ovelha faz bé Mu, 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 a vaca faz mu, 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 a vaca faz mu Miau, 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 o gado faz miau, 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 o gado faz miau Au, 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 o cão faz au, 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 o cão faz au Bé, 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 ovelha faz bé, 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 ovelha faz bé Mu, 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 a vaca faz mu, 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 a vaca faz mu Rir, 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 o cavalo faz rir, 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 o cavalo faz ri Oink, 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 o porco faz oink, oink, o porco faz oink Ki, 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 o rato faz ki, 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 o rato faz ki Zum, 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 a mosca faz zum, 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 a mosca faz zum Ri, 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 o cavalo faz ri, 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 o cavalo faz ri Oink, oink, o porco faz oink, oink, o porco faz oink Ki, 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 o rato faz ki, 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 o rato faz ki Zum, 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 a mosca faz zum, 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 a mosca faz zum Co-co-co galinha faz Co-co-co galinha faz Co-co-coaa Faz coa, 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 pasto Faz coa, 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 coa Piu, 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 padauer, faz piu, 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 padauer Faz piu, plu, plu, peam,римere, faz glu, plu, mu, plu, peru, faz glu Poem, 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 o elefante faz faz foin oin 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 elefante faz foin oin 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 elefante faz foin oin 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 Grau, 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 leão, faz Grau Ruh, 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 a coruja faz rum Ruh, 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 a coruja faz rum Caca, o papagaio faz ca, 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 ca o papagaio faz ca Cré, 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 o covo faz cré, 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 o covo faz cré Cucu 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 faz cucu 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 faz cucu 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 a coruja faz cucu 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 a coruja faz cucu Caca o papagaio faz caca, caca, caca o papagaio faz ca Cré-cré-cré, o coco faz cré, cré-cré-cré, o faro faz cré Cucu-cucu, cucu-cucu, faz cu-cucu, faz cu-cucu Bzz-bzz-bzz-bzz Gobierno realizada pela similar bench E rom, e rom, burro faz e rom Tec, 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 o esquilo faz tec Cru, 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 o sapo faz cru Bzzz brì, ableia faz bzzz brì E rom , e rom, burro faz e rom Tec, 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 o esquilo faz tec Cru, 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 o sapo faz cro A B C D E A V G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Eu adoro A B C 26 letras de A A Z A B C D E A V G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A B C D E A V G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Eu adoro ABC 26 letras de A A Z A B C D E A V G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Ai não Tá chovendo Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Chuva, chuva Chuva, chuva Sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva Sai pra lá Tchau chuva O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança A esposa leva a criança Segue em frente e sempre em frente A esposa leva a criança A criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente e sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca Segue em frente e sempre em frente A enfermeira leva a vaca A vaca leva o cão Segue em frente e sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato O cão leva o gato Segue em frente e sempre em frente O cão leva o gato O gato leva o rato O gato leva o rato Segue em frente e sempre em frente O gato leva o rato O rato leva o queijo O rato leva o queijo Segue em frente e sempre em frente O rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho E deixa o queijo sozinho Segue em frente e sempre em frente E deixa o queijo sozinho Vamos conhecer Bingo, o cão O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome Cão, cão, cão e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome E aí, criançada! Hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constrói ela com madeira Com madeira, com madeira Constrói ela com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo não vai dar Não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Faz de novo com metal Com metal, com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora O Dino tá lindo Vamos remar nossos barcos Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que leva que leva Que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco Rema com cuidado Leva que leva que leva Que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se estiver calor demais, tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo o irmão e logo riu da testa com todo o cuidado Correndo o irmão, a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tico-Tic-Tac Tico-Tac 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 Tico o rato, subiu no relógio de fato, bateu cinco horas Voou, foi embora, tico-tilico o rato Tic-tac, 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 tic-tac Tico-tilico o rato, subiu no relógio de fato, bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-tilico o rato E aí, criançada, vocês conhecem os planetas? Hoje os famílios cantarão sobre os planetas Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o mais próximo do Sol Meu nome é Mercúrio Mercúrio Eu sou de todos os que mais brilham Me chamo Vênus Vênus Eu sou o planeta onde você mora Eu sou a Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou conhecido como Marte Marte! Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o maior de todos os planetas Meu nome é Júpiter Júpiter Eu sou o planeta que tem os anéis Me chamo Saturno Saturno! Eu tenho 27 luas Eu sou o Urano Urano Eu sou todo feito de gás Sou conhecido como Netuno Netuno Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas, estamos aqui Nós giramos por aí Olha para o céu As cores não são lindas? Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha As estrelas não são maravilhosas? Vamos cantar de novo Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Voltem em breve Para outra viagem Joãozinho é um menino maroto Joãozinho, Joãozinho sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Jôzinho, Joãozinho sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Jôzinho, Joãozinho sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Tô sentindo o cheiro de pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Se não tem meninas Dá para os meninos Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Se não tem meninas Dá para os meninos Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Vamos dançar o bababo hoje Cruza os braços e os pés Pula e conta até dez Cruza os braços e os pés Pula e conta até dez Vira e mexe Pula babab Vira, mexe e pula babab Vira e mexe Pula babab Vira, mexe e pula babab Olhe para aqui Olhe para lá Mexe esse quadril Vamos balançar Olhe para aqui Olhe para lá Mexe esse quadril Vamos balançar Vira e mexe e pula babab 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 Cruza os braços e os pés Pula e conta até 10 Cruza os braços e os pés Pula e conta até 10 Vira e mexe e pula babá 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 Não foi divertido? Até a próxima! Olha só como o dia tá lindo hoje Todos os farms já estão lá fora Quando a borboleta abre suas asas É um momento tão lindo Ver as flores crescendo do chão Com um aroma tão bom E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Não acaba não, por favor Quando os patos nadam juntos no lago É um momento tão lindo Ver as abelhas Ver as abelhas produzindo seu mel Voando pelo céu E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos Por favor É um dia lindo e cheio de cor Não acaba não, por favor Quando a borboleta abre suas asas É um momento tão lindo É um momento tão lindo Ver as flores crescendo do chão Com um aroma tão bom E os farms já saíram de casa Pra brincar com os amigos É um dia lindo e cheio de cor Não acaba não, por favor Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate o sino Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda esponta Todos os ratos Bate, bate o sino Bate, bate o sino O gato tá no poço Quem pôs ele aí Foi o Joãozinho E quem tirou de lá Foi a Mariazinha Que moleque Que moleque Fum... 指さん家族はどこだろう? Fum... Oや、指さん どこですか? ここです ここです ご機嫌いかが? 元気ですよ Se jade, se jade As sejouse-vâne onde está, aqui está, goreira Gô kiげん lhe ka ga genki desu yo Ja mata, ja mata Naka yubi-san, doco desu-ta? Koko desu, koko desu Gokki-gen, ikaga, genki desu-yo Jaa mata, jaa mata Kusuri yubi-san, doco desu-ta? Koko desu, koko desu Gokki-gen, ikaga, genki desu-yo Jaa mata, jaa mata Gokki-gen, ikaga, genki desu-yo Gokki-gen, ikaga, genki desu-yo Jaa mata Yubi-san, doco desu-ta? Yubi-san, doco desu-ta? Koko desu, koko desu Gokki-gen, ikaga, genki desu-yo Jaa mata, jaa mata E aí, criançada Estão vendo todas essas cores na fazenda? Nós, Farmiz, cantaremos sobre elas Ali em paralelo, os moinhos amarelos Giram nas suas broncas paz O prator avermelhado corre pelo gramado E essas são as cores da fazenda Ali em paralelo, os moinhos amarelos Giram nas suas broncas paz O prator avermelhado corre pelo gramado E essas são as cores da fazenda E aí E aí A grama verde cresce E a rosa que floresce Mostra sua beleza tão tremenda As vacas fazem nu Bebem da água azul E essas são as cores da fazenda A grama verde cresce E a rosa que floresce Mostra sua beleza tão tremenda As vacas fazem nu Bebem da água azul E essas são as cores da fazenda E a rosa que floresce Os cavalos têm um tom De pele tão marrom E o espantalho é laranja A prenda E o porquinho rosa É grande e muito prosa E essas são as cores da fazenda Os cavalos têm um tom De pele tão marrom E o espantalho é laranja A prenda E o porquinho rosa É grande e muito prosa E essas são as cores da fazenda E aí, gostaram das cores da fazenda? Venham nos visitar outra vez Tchau, tchau! Oi, criançada! Vocês conhecem a história da pastorinha Que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram os tais rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto